Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Everton, eu tô gravando esse vídeo daqui pra falar um pouco mais sobre o curso Método Fanart 3.0 Que é um curso Hektel de milhares de pessoas, principalmente crianças e adolescentes atarem, começando a desenhar do zero Mesmo que elas não tenham dono de desenhar, é pegar ali o lápis e fazer seus primeiros desenhos, seus personagens de animes favoritos Você consegue fazer isso graças ao curso Método Fanart E nesse vídeo daqui eu vou trazer várias informações, inclusive eu vou responder muitas dúvidas que tem das pessoas que estão assistindo os meus vídeos E elas acabam que me perguntando no WhatsApp e como são dúvidas que são muito comuns, né? Eu vou gravar esse vídeo aqui e responder essas perguntas pra geral, porque assim se você já tiver essa dúvida já vai estar sendo respondida nesse vídeo, tá? Então é muito importante que você fique até o final desse vídeo, porque eu tenho muitas informações importantes pra passar sobre o Método Fanart 3.0 da Mayara Rodrigues Inclusive eu vou desmentir aqui nesse vídeo várias informações de pessoas que estão passando aí no YouTube informações erradas E acabam que prejudicando que vai comprar o produto, que pensou que é de uma forma, mas na verdade é de outra Então é muito importante que você fique até o final desse vídeo, porque essas informações realmente são valiosas e ninguém fala isso aqui no YouTube Somente eu, e também acaba aqui passando mais confiança pra você, caso você esteja querendo investir no curso Método Fanart Fechou? Então é isso, bora pro vídeo, eu não vou passar todas as informações aqui necessárias sobre o Método Fanart E responder algumas dúvidas das pessoas, então bora pro vídeo Bom galera, pra quem não sabe o curso Método Fanart é um curso criado pela Mayara Rodrigues Ela é professora de desenho, tá? Uma das melhores aqui no Brasil Já ensinou milhares de pessoas a estar começando a desenhar do zero, tá? Aquela pessoa que não sabe completamente de nada, não sabe fazer um traço direito, sabe desenhar apenas aqueles palitinhos Ela pega essa pessoa totalmente do zero e ensina as técnicas de desenho E essa pessoa passa a desenhar melhor, passar a desenhar 100% de forma profissional, né? Desenhando seus animes favoritos e até mesmo ficando até melhor que o próprio anime Então essa é a ideia do curso, é passar toda a técnica de desenho para os alunos Onde eles mesmo que não saibam nada, mesmo que eles não tenham nascido com o dono de desenhar Eles consigam desenvolver isso na sua jornada como um aluno dentro do curso e assim conseguir desenhar melhor Então eu já vou te passar aqui algumas informações que são consideradas muito importantes pra você O curso é 100% online, ou seja, quando você adquirir o curso você vai receber no seu e-mail Um acesso de login e senha da plataforma Hotmart, que é onde o curso está hospedado Ou seja, assim que você comprar, automaticamente você vai receber um acesso no seu e-mail dizendo login e a senha Aí você vai pegar essa senha, vai entrar na plataforma Hotmart, onde está as aulas de curso E aí é só colocar login e senha que você vai entrar e vai estar lá todas as aulas pra você assistir Outra informação importante é que o curso já tem mais de 35 aulas atualizadas, tá? Então o curso é totalmente atualizado, então você não precisa se preocupar com isso E sempre que tiver uma nova atualização, você não vai pagar nada adicional por isso Ela simplesmente vai pegar as aulas novas, vai colocar na área de membros E você vai ter acesso a essas aulas novas sem ter que pagar nada Outra coisa importante é que o acesso do curso é vitalício, tá? O que isso quer dizer? Muita gente compra o curso aí através de outras plataformas, né? Que são consideradas falsas e acabam que perdendo seu dinheiro Porque dizem que o curso aí tem acesso de um ano Dizem que o curso você tem que pagar várias vezes no mês com uma mensalidade Não é assim que funciona O acesso do método Fonar 3.0, ele é vitalício Ou seja, você paga principalmente uma vez, certo? E o curso a seu pra sempre, você pode assistir aí as aulas de onde Quando quiser, basta você ter acesso a um computador com acesso à internet Então você consegue fazer isso Então por isso que é muito importante você comprar sempre através do link oficial E eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos Então eu já gravei vários vídeos aqui falando sobre o método Fonar Inclusive vou deixar aqui no cardinho que eu falo ele mais explicado Mostro todos os módulos que tem dentro do curso que você vai estar aprendendo E nesse vídeo eu vou focar mais nos bônus O primeiro bônus que você vai receber depois que você se tornar aluno do método Fonar É um bônus que se chama o segredo de desenhar olhos Então você vai ter ali todas as técnicas de desenho pra desenhar olhos De uma forma muito bonita De uma forma que fique bem parecida com os animes mesmo Então é um módulo totalmente focado em você pegar o lápis Fazer os traços tudo boniquinho dos olhos Pra você fazer os animes aí mais detalhados O módulo 2 desse bônus é um bônus totalmente focado em como você vai melhorar o seu traço Então você vai ter ali várias aulas de aquecimento e traço Pra você estar praticando o mesmo Melhorando os seus traços de desenho Pra que eles fiquem de uma forma mais uniforme Porque você não precisa estar sempre ali apagando E ficando aquelas marcas de apagado no seu papel O módulo 3 dos bônus é um módulo totalmente exclusivo Onde você vai ter aí Onde você vai ter aí várias aulas mostrando Como você vai aplicar todos os módulos de curso Em apenas um desenho Então é um módulo aí bem importante pra você estar estudando O módulo 4 dos bônus é simplesmente o módulo mostrando Como você vai ter acesso ao grupo VIP de alunos É um grupo totalmente exclusivo na plataforma aí do Facebook Então quem não fala não tem acesso, beleza? E o módulo 5 desses bônus é simplesmente você ter acesso ao seu certificado de construção do curso Isso mesmo, assim que você terminar o curso Você vai ter acesso ao certificado que você pode usar isso aí na sua vida Você pode colocar no molduro e colocar na sua casa Agora eu vou responder algumas perguntas frequentes De pessoas que vêm no WhatsApp perguntar sobre o método Fonar, beleza? A primeira pergunta é se é seguro comprar, tá? Então sim, é totalmente seguro comprar Através de um link que tá aqui na descrição Que é a única oficial do curso Porque o curso é vendendo apenas exclusivamente através da plataforma Hotmart Como eu falei no início do vídeo É onde está as aulas E se você comprar por outras plataformas Obviamente você vai estar caindo um golpe E não vai receber acesso nenhum, beleza? Então sempre acessando o link da descrição A segunda pergunta que muita gente faz é Mesmo que não tenha o dono de desenhar Eu vou conseguir aplicar as aulas Eu vou conseguir estudar E a resposta é sim, tá? Esse curso aqui vai ser totalmente para iniciantes Mesmo que você não saiba nada sobre desenho Mesmo que você nunca desenhou na vida Você vai conseguir se desenvolver ao longo do seu curso aí A pergunta número 3 é se serve para adultos E sim, tá? Esse curso aqui não é somente para crianças e adolescentes Que querem desejar aprender a desenhar, tá? Também serve para adultos Inclusive tem vários caras aí marmões no curso, beleza? E tem mais de 35 anos, 45 anos Que estão fazendo o curso E estão aprendendo a desenhar Porque gosta de desenhar, tá? A quarta pergunta que muita gente faz é Se eu não gostar do curso Eu vou ter meu dinheiro de volta, tá? E a resposta é sim Então é uma política de garantia do curso Que se você não gostar do curso Você pode solicitar o reembolso E aí eles te devolvem o dinheiro completo, tá? Não tem nenhum burocracia com isso Por isso que é uma das melhores formas de você comprar É através dessa plataforma Hotmart Inclusive no link na descrição Por isso que você tem essa garantia, tá? E aqui tem o último pergunta Se tem suporte, tá? E aí sim, o curso tem suporte A maioria da sua porta A equipe dela dá suporte Também dentro da área de membros Inclusive também na área de alunos Gêndro grupo VIP De alunos no Facebook Você pode tirar suas dúvidas lá E o suporte vai tirar essas suas dúvidas, beleza? Então assim, cara Se você tem realmente interesse A querer desenhar do zero Aprender a desenhar seus anúncios favoritos Aí de uma forma bem profissional Até mesmo Melhor que os desenhistas profissionais Então eu vou deixar o link do método fanart 3.0 aqui na descrição Vou deixar também nos comentários fixados Pra você estar encontrando de forma mais rápida Vou deixar também o link na descrição do meu WhatsApp direto, certo? Pra você entrar em contato comigo Caso você tenha dúvida de como comprar o método fanart Mesmo zero de forma segura, tá? É só você entrar em contato comigo Que eu vou ter auxiliado da melhor forma possível Eu vou te mostrar a forma segura e correta de você investir E você comprar o curso método fanart Então é isso Vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se tiver alguma dúvida me chamo no WhatsApp Que eu vou te responder de uma forma muito rápida Fechou? Então vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui! Tchau